Eu sei que eu prometi no último vlog, que nesse vlog eu já ia começar falando que eu consegui acordar cedo Meu, eu acordei muito tarde, eu falei assim, hoje eu vou acordar 7 horas da manhã No vlog de amanhã ou do próximo dia que vai ter o vlog, aí eu vou acordar cedo Eu vou mostrar pra vocês, eu acordando cedo, vai ser 8 horas da manhã Vai ser 8 horas da manhã Eu não consegui acordar cedo, tá? Aí eu falei mais uma vez, mas no próximo vlog vai, no próximo vlog vai Eu vou acordar 8 horas Eu tenho certeza que não Eu tô com a história na cabeça porque eu tô me arrumando, então eu não posso parar muito agora pra falar aqui no vlog Porque senão eu vou me atrasar e vocês vão me matar Mas enfim, então eu vou me arrumando porque daqui a pouco eu vou sair E eu vou começar o vlog aqui mesmo, tipo, de cabeça assim, me arrumando Porque eu tenho que secar meu cabelo, eu tenho que fazer as coisas E é isso, só vim avisar vocês aqui que tá começando agora o vlog aqui Olá pessoas, eu sou o Biaozal, se você não for inscrito aqui no canal Se você não for inscrito aqui no canal, você já se inscreve, deixa o like, tá? Que ajuda muito E é isso Foi rapidinho, eu tô me arrumando, gente, porque eu vou sair, já falei, né? Não sei se eu falei, mas eu acho que já falei E eu vou vestir uma roupa aqui agora, rapidão, já volto Bom, gente, eu já terminei de me arrumar aqui Então, se vocês gostam quando eu mostro o look, eu tô Porque se vocês não gostarem eu vou parar de mostrar, que eu sempre mostro Mas eu tô com essa blusa que eu já comprado, mostrei no último vídeo Essa calça se tem Hoje a gente vai numa balada eletrônica em São Paulo Não existe que a gente vai realmente pra lá Ou se a gente vai pra outro lugar, ainda estamos vendo Mas a princípio nós vamos pra lá Tô vendo o vídeo que eu vou postar amanhã no meu canal Legal No caso, quando esse vídeo sair É, quando esse vídeo sair aqui, esse daqui já vai estar no canal Vai meio um bug, assim, sabe? Mas enfim, aí eu vou comer alguma coisa agora Vou pro ateliê da minha amiga Migliote Que a gente vai contra ela, que ela vai com a gente E é isso Hoje vai eu, a Clayson, a Moacília e a Migliote pro rolê Vamos ver o que vai acontecer de legal nesse rolê Gente, a gente já tá aqui no carro indo pro rolê, né, amiga? Sim, eu tô indo pro rolê hoje com o meu óculos que tá torto Amiga, se pararem pra reparar Mostra a pessoas aí como tá torto Gente, olha aqui, ó Uma perninha tá mais pra baixo, então fica torto E pra quem não sabe, tipo assim Esse é o óculos que a Moacília usa pra ir todo o rolê Tipo, é a marca dela, sabe? É, esse óculos vai ficar boi em mim Não fica boi em outras pessoas Aí, quebrou ela, tá magoado Se vocês souberem Ó, inclusive, se vocês souberem uma loja que vende óculos desse Pra mandar pra mim, pelo amor de Deus É Vai ajudar muito a madrinha aqui E hoje o rolê vai ser babadeiro, né, amiga? Vai, já vai gravar tudo pra vocês Vai, já vai gravar tudo E agora a gente vai encontrar a Migliote Sim, a gente vai fazer uma esquentinha E depois a gente vai pro rolê, entendeu? Elas vão fazer um skate que eu não posso beber, né Mas tudo bem Nossa, a gente vem com essa corrente no pescoço Só que eu tô achando que eu vou tirar Porque eu tô sentindo muita coceira no pescoço Por causa do rocultã E eu já tô sentindo que tá coçando, sério Tô ficando preocupado já Vocês ficaram com coceira também? Porque, nossa, tá foda, gente A Moacir foi ali comprar uma soda Pra ela misturar com a bebida Aí na trilha da mãe E eu tô aqui no carro Tentando tirar a corrente com a mão só Foi, amiga, tá clamando? Nossa, amiga 11 reais essa soda 11 reais? É uma soda ou é ouro em pó? Nossa, eu acho que eu vou em pó A gente chegou aqui na mãe Amiga, dá oi Vem cá pro meu vlog Tá bonito agora Tá assim, olha aqui Ela não quer mostrar a cara dela, gente A cara dela, gente Ela não quer aparecer, gente Ela tá tímida hoje, minha amiga Mas hoje já pro rolê E vocês vão ficar loucas, tá bom? E a Moacir, principalmente A Moacir falou assim Se ela ficar louca hoje Ela vai tentar gravar ela E a escola com a Jornet Tá precisando do tapete, caro Ué, a mulher é pra pisar no tapete? Pra pisar Mas a gente tirou do lugar Olha aí, ela não tá Tinha pra pisar no tapete dela Gente, eu não vou gravar muito aqui Porque eu não tenho muito o que mostrar Mas é isso Olha meu look Gente, eu vou fazer um risquinho aqui na sobrancelha, né? Porque eu tenho micro documentação Aí não aparece Aí a minha amiga vai fazer Porque a minha aqui é a dor é profissional, gente Tá, amiga, se vê aqui pra mim Gente, eu vou segurar a câmera É um conselho Aí eu tenho que passar um breitinho na ponta Então a mulher cagou mais pra você Tá, você quer me ensinar a trabalhar? Toma É isso mesmo Gostou? Deixa ela fazer Depois você fala Oxe, menina Ela tá toda saca Essa corrente, entendeu? Caralho Olha ela toda chaveada O que você falou? O que eu faço na ponta? Entra ela Porque tá cagada É uma maquiagem pra noite Para danceteria Pra dance floor Entendeu? Pronto Vamos parar de gastar meus produtos cara à toa, hein? Já tá chaveada Gente, eu abitico aqui na balada E amiga, você tá bonita Parece como sua cara Toda hora que eu vi na câmera Vai tá mostrando Porque essa câmera tem vontades Tipo, às vezes de noite ela não mostra Às vezes ela não mostra Se você acostume, gente Porque não tem outra câmera a mais Gente, de noite Essa câmera só mostra assim Mas a gente tá tranquila Acabando de entrar Acabou de entrar Bonita Aqui tem uma luzinha a mais Ela não tem não Essa luz Estava escondida Dá pra tirar foto Dá pra tirar foto Ela tem um movimento Tem um movimento da câmera Gente, minha câmera tá dando babado Que ela tá falando assim Que ela se lembra em tarde Não sei porquê Amiga, você tá louca já? Um pouquinho Um pouquinho A moto tá louca O rolê nem começou Ela já tá louca Amiga, a little bitch A little bitch O legal aqui Tem um espelho em todo lugar Tá vendo? Eu tô aqui A colista tá ali Nervosa E olha esse espelho Eu quero tentar mostrar pra vocês de dia Como que é esse negócio aqui Mas parece uma nave espacial Meu filho Parece o banheiro do Etervaldo Deixa eu mostrar pra vocês agora Como que é o banheiro aqui Eu não sei se está dando pra ver Mas olha Mano, parece muito Uma nave espacial Eu vou assistir aqui Bem tranquila Que eu tô com vontade Vocês não vão mostrar meu Pina Pelo amor de Deus Gente, controlador de tonelada De novo aqui no rolê Tony, dá aí pro meu canal de novo É a segunda vez que você aparece aqui já Olha, ela apareceu de novo aqui no meu canal, gente Dessa vez eu vi com a câmera mais discreta Pra conseguir gravar o rolê Muito bom, viu? Gostei Muito boa, né? Tu viu? Nossa, parabéns Gostei da câmera Ficou top Até essa parte Tava tudo bem Tudo ótimo A gente tava ficando tranquilo Não tava gravando tanto lá dentro Porque não tem como ficar gravando Nem na balada É muito escuro Não tenho que mostrar Até que aconteceu uma coisa Que foi muito chata Que a gente teve que ir embora Gente, gente Acabou de sair da balada Meu, vocês não sabem o que aconteceu Tô sentando aqui Porque, tipo Mano, muito chato Primeiro, não consigo gravar dentro Porque, tipo Eu não acho legal ficar gravando Pra lá Tem um monte de tempo, né? E eu acho que não acho legal ficar gravando Pra um pouco bem Porque você sabe Quando a intimidade dos outros Então não gravei tudo lá dentro Mas aconteceu um negócio aí agora Tipo, mano, muito chato Sério Tô indo embora até Mano, aconteceu uma coisa muito chata A gente até indo embora agora da balada Sim, a gente tá indo até embora agora Mas, tipo Agora a gente não vai dar pra contar Mas daqui a pouco a gente vai contar Tudo certo pra vocês, mano Foi muito, muito, muito chato Sério Enfim Hoje já é outro dia Mas deixa eu contar pra vocês O que aconteceu aquele dia Isso já dá continuidade no vlog, né? Porque Eu lembro que eu tinha falado Que eu ia falar o que aconteceu Depois que eu chegasse Só que a gente chegou E ficou em bolsa amada E acabou não falando Mas, enfim Foi basicamente como, amiga? Vamos contar pra elas Pra as meninas A gente tava lá na balada Aí, assim Aquela balada era um cubículo, né? É um cubículo Tipo assim Tem três pistas Mas uma pista é grande Tipo, duas É um, tipo Muito pequeno Mas é boa É muito boa a balada Mas você consegue fazer Tipo, assim na mão E tocar Ela é enorme, né? Minha filha Aí ela põe assim a mão E ela encosta no teto Sim Enfim Aí a gente tava com as nossas amigas Aí tinha uns héteros lá Uns héteros Tipo, uns três héteros Lá é balada hétero É balada hétero E tipo assim A gente tava com duas amigas bonitas lá Sim, porque a gente só anda Somos todas bonitas, né? A gente só anda com pessoas bonitas, né? Aquelas, brincadeira Aí, tipo assim Eles pediram pra ficar Com uma das nossas amigas Um deles E tipo, toda hora Ficavam enchendo o saco dela, sabe? E a gente tinha falado Que ela não queria, não queria, não queria Aí toda hora eles vinham Tipo, eu acho que eles estavam bêbados Ou loucos Alguma coisa do tipo É, só que assim, gente O hétero, tipo Ele ficou assim No pé da nossa amiga Muito tempo, né? Enchendo o saco Enchendo o saco Enchendo o saco Aí a gente falou Ei, gatinho Não vai ficar com ela Você não vai ficar com ela Depois do não Sabe que é assédio Porque a hétero não entende Que não é não, sabe? Eles não estavam aqui mesmo E ficavam mexendo com ela Aí, nananã Aí depois que a gente deu Essa bronca nele Falou tipo, ó Para que você não vai conseguir nada Aí ele foi lá Pro canto dele E a gente ficou debochado Porque nós somos debochados A gente ficou dando risada Oh! Mas a gente não deu risada Olhando pra ele Eles estão rindo pra gente, sabe? Então como ele tava muito louco Eu acho que ele deve ter pensado Nossa, eles estão rindo da minha cara Eu vou lá e vou É, mas eu tava mesmo, entendeu? Mas no caso A gente não tava rindo na cara dele Ele que foi lá De intruso Querer tirar de satisfação É, mas enfim Aí, gente Ele ficou louco Queria brincar com a gente Empurrou a doacir É, gente Ele me empurrou Aí a gente foi E ficou muito nervoso Na hora A gente tá rindo agora Mas na hora a gente ficou puta Aí a nossa amiga já ficou brava com ele Já a amigli Ficou nervosa É, sim Mas aí ele Já tiraram ele de cima dele Acho que ele não fez nada Ele não fez nada Ele só deu um empurrão De bosta Porque ele não era ninguém Se ele vísse bater na gente A gente ia bater nele Aquela brincadeira A gente foi embora Ficou nervosa Ficou nervosa Já era umas 7 horas da manhã 7, né? 8, por aí E a gente foi embora Basicamente foi isso que aconteceu Com o Héctor escroto Mas não tem problema não, entendeu? Deus vai dar muita luz Desejo muita luz na sua vida Saúde Tá bom? Pra você, seu idiota Eu sei que eu não encosto Mas eu pego naquela balada Brincadeira, essa maneira que eu tô lá Eu toda Imagina, amiga Quem não tem que ir é ele Quem não tem que ir é ele Pelo amor de Deus Antes do vídeo acabar Eu queria pedir um favor pra vocês Que é assim, ó Lá no meu Instagram Eu tô quase batendo 300 mil seguidores Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá quase 300 mil seguidores Então Entrem lá no meu Instagram Me sigam e comentem assim Nessa foto aqui Nessa última foto Hashtag vim pelo vídeo novo Que eu vou botar o nome da minha salqueada em vocês Vou entrar, tipo Vou ver os comentários assim E aí, beleza Vou curtir no perfil de vocês Vou curtir umas fotos E é isso Então, gente A partir desse vídeo aqui, ó Esse vídeo eu vou postar Hoje é terça-feira Então eu vou postar esse vídeo terça-feira Então na terça-feira mesmo Depois que eu postar esse vídeo Eu já vou estar fazendo isso Então entra lá agora no meu perfil E me segue Quem é chegando aqui? A Cleito, né? Fazendo barulho no meu vídeo No portão Acabou de botar da Smart Fit, gente Ela Hora de ficar no determinado de Itáqui Pra gente postar, né, amigo? Já, já estamos terminando E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de me seguir lá no meu... Não esquece de me seguir lá no meu Instagram Esse aqui que eu tô mostrando aqui embaixo E se inscreve no canal se não for inscrito, tá? É isso Um big beijão, gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau